Você quer uma dica? Você quer uma dica? Sai fora, sai fora enquanto você pode, tá? O mercado esportivo, ele não é sobre dinheiro, ele é sobre evolução. Quando você entender que o seu crescimento como pessoa, como ser humano, está diretamente ligado a seu crescimento no mercado, é aí que você vai poder recomeçar. Mas enquanto você está pensando em recomeçar assim, para ganhar dinheiro, ou então para recuperar a grana preta que você perdeu, não entra, não entra no mercado, entendeu? Eu não tenho que te vender meu curso, eu não tenho que te vender sala de sinais, não. Eu estou te falando a real, para te salvar, neste momento, com o emocional abalado pela grana que você perdeu, não é o momento para você estar no mercado. Aprende a ser um ser humano melhor e aí depois você pensa em operar.